Um colecionador de arte brasileiro está processando um museu de Detroit, nos Estados Unidos, por causa de uma pintura de Van Gogh que está no local. Segundo ele, essa obra foi roubada. Gustavo Soter entrou na justiça contra a instituição porque afirma que o quadro de Van Gogh é dele e não deveria estar exposto. A pintura, chamada de leitora de romances, está avaliada em cerca de 5 milhões de dólares, o equivalente a quase 26 milhões de reais. Segundo o colecionador brasileiro, seis anos atrás, a obra foi emprestada por ele a uma terceira pessoa não identificada no processo e agora Gustavo descobriu por meio das mídias sociais que ela está exposta no Instituto de Arte de Detroit. Uma audiência foi marcada para a semana que vem. Em nota, o museu afirmou que não foi notificado da ação judicial, mas que segue as melhores práticas de pesquisa sobre as origens dos trabalhos que expõe.